Porque depois de se manifestar contra o fim da saídinha temporária de presos, a Ordem dos Advogados do Brasil também emitiu um parecer contra o projeto de lei desse, pela lei do aborto. Segundo o órgão, a proposta é inconstitucional e deve ser arquivada. No momento, a OAB diz ainda que essa medida viola os direitos humanos de mulheres e meninas conquistados ao longo dos anos. Esse parecer foi elaborado pela comissão composta apenas por mulheres para estudar o projeto de lei. Chamar o delegado Palumbo, que está diretamente ligado à elaboração desse projeto de lei e tem acompanhado também as manifestações de muitos grupos, personalidades, pessoas conhecidas, famosas, mas também dessas entidades. Primeiro, o que achou dessa manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil? Acredita que a Ordem deveria ter emitido esse parecer e esse manifesto? Mas já há uma sinalização de que a OAB, caso o projeto seja aprovado, irá judicializar, né? É, com certeza, mas isso já era esperado. Depois que eles entraram na justiça contra o fim da saidinha, eu não espero mais nada da OAB. Aliás, ela está muito parecida com esses órgãos que adoram atacar a polícia. Eles vêm falar de direitos humanos para as mulheres. Tem que ter, óbvio, principalmente para a vítima. Mas eles se esqueceram que dentro da barriga da mãe tem uma criança que com cinco meses, 22 semanas, já pode perfeitamente nascer, sobreviver e ser uma pessoa normal, como qualquer uma aqui. Inclusive, ser um advogado. Então, a OAB tem essas atitudes, né? Que eu lamento muito, porque eu fui advogado, cheguei a passar na prova da OAB e advoguei algum tempo na minha vida. Mas é lamentável. É lamentável, porque eles se esquecem da criança que está lá dentro, que também é um ser humano. E eles não falam absolutamente nada da assistolia fetal, onde se injeta cloreto de potássio, que causa uma dor insuportável, comparado a infartes fulminantes. Foi por isso que os médicos proibiram. E aí vem a OAB, que não são médicos, não são da área da medicina, e entende que é inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque a gente está defendendo uma vida? É isso, os debates em relação a esse PL do aborto, há grupos que são favoráveis, outros que são contrários. E a gente traz aqui o destaque de que o presidente da República chegou a chamar esse projeto de insanidade. E aí a oposição, por meio do autor do projeto, o deputado Sostenes Cavalcante, chegou a desafiar o presidente da República a aumentar a pena para estuprador. Você, Cristiano Beraldo, agora com a gente. Seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que a gente precisa considerar em relação a essas manifestações de grupos favoráveis e contrários, mas também a esse desafio lançado pelo autor do projeto Sostenes Cavalcante ao presidente da República, pedindo que a esquerda, o PT e o governo federal abracem essa proposta de aumento de pena para estupradores. Beraldo. Pois é, Keniato, boa noite a você, boa noite ao delegado Palumbo, boa noite ao Mato, boa noite à nossa querida audiência. Olha, é impressionante a habilidade que existe em grupos políticos da esquerda de tirar o foco do que é importante. Aí tem vários aspectos que a gente precisa observar sobre esse caso da APL que está tentando dar conotação de crime, de homicídio para pessoas que matam o neném que está na barriga da mãe. Vamos lá, primeira coisa, a gente precisa lembrar que estamos num ano eleitoral, nada do que está acontecendo é por acaso. Este ano eleitoral, o que a esquerda precisa? De vitórias. E a esquerda, estando no comando do país, só terá uma boa, só teria uma boa história para contar se estivesse entregando algum ponto positivo na economia ou na segurança pública. A gente sabe que nem na economia nem na segurança pública há boas notícias a serem comemoradas por esse governo. Então, é preciso criar o factoide. E quando este PL foi colocado, foi colocado na pauta da imprensa, foi a oportunidade perfeita para entregar uma vitória à militância. É disso que se trata o que estamos vendo. Eles rapidamente tiraram o foco do aborto e levaram o foco para o estupro. Vejam só a ginástica, o triplo mortal carpado que foi dado, para desvirtuar completamente o foco do debate. E aí não, porque quem é a favor, quem é contra o aborto é a favor do estuprador e tal, e criaram esta confusão. E o que conseguiram agora? Conseguiram entregar uma vitória para a militância, Caniato. E isso, como eu disse, é fundamental em ano de eleição. Ao longo do programa, a gente vai conseguir se aprofundar em outros aspectos. Mas esse, para mim, é o começo da confusão que se tornou o debate sobre a PL. Pois é, esse é um aspecto muito importante para a gente considerar também nessa rodada de análise sobre o projeto conhecido como o PL do aborto. Mota, queria pedir, claro, sua análise também sobre a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, repudiando o projeto e sugerindo, inclusive, que o Congresso Nacional arquive esse texto, esse projeto de lei. Mas também queria que você pontuasse essa consideração do Cristiano Berardo, essa inversão na análise de PL do aborto, para colocar o estupro em primeiro plano, por favor. Eu acho que esse foi um... O Cristiano Berardo tem razão. Foi um salto triplo carpado que a esquerda deu para dentro do abismo. Porque é a oportunidade perfeita para todo mundo entender quem é que vem impedindo, nesse país, de ser implantado uma punição mais dura para os criminosos, inclusive estupradores. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar que, em diversas ocasiões recentes, pessoas que estupraram e mataram crianças foram apresentadas pelos progressistas como vítimas do sistema carcerário. Isso acontece quase todo mês aqui no Brasil. A esquerda nunca deixou que as leis penais do Brasil fossem endurecidas. Outro dia, nós noticiamos aqui que a OAB entrou com um pedido para que a Suprema Corte volte, retorne com as saídas temporárias. Ou seja, rasgue e jogue no lixo uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Na teoria, essa saidinha ajuda em uma fantasiosa ressocialização. Uma fantasia ideológica só existe na cabeça dessas pessoas. Na prática, a saidinha significa uma leniência injustificável com criminosos, inclusive com estupradores, e oportunidade para a prática dos crimes. As pessoas morrem como resultado das saidinhas. Se a OAB não conseguiu entender a questão da saidinha, que é uma questão muito simples, ela não vai entender essa questão agora, que exige mais raciocínio. Pois é, tem uma outra informação conectada a esse debate, porque após a forte reação contrária nas ruas e também nas redes sociais, com esse projeto que equipara o aborto após a 22ª semana ao crime de homicídio, a bancada evangélica admite que essa análise no plenário pode ser deixada para o fim do ano, após as eleições municipais. A senha de que a proposta seria colocada na geladeira já havia sido dada pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente foi um dos principais alvos de protestos desde a semana passada. Inclusive, eu vou trazer o delegado Palum para trazer sua reflexão sobre a aprovação do regime de urgência, o quanto isso pode ter prejudicado o debate, contaminado as discussões e também o avanço dessa tramitação, e já escutou algo nesse sentido? Os parlamentares ligados às igrejas e também às entidades religiosas já admitem isso? Deixar para o final do ano, após as eleições? Muitos se preocupam com o pleito municipal. Exatamente. A grande verdade é que a esquerda ia se insurgir de qualquer forma. No regime de urgência ou não, eles iam tentar tirar esse projeto de pauta a qualquer custo. E é engraçado, porque todas as vezes que tem um projeto de lei para aumentar a pena, para tirar benefício de criminoso, eles votam contra. Então, você que está criticando o PL, cobre o seu deputado para ele votar contra. Eu mesmo tenho um projeto de lei para aumentar a pena do estupro, de 25 a 30 anos. Nenhum deputado da esquerda veio me pedir qual autoria. Absolutamente nenhum. Por quê? Porque eles não querem isso. Quanto ser votado só depois das eleições municipais, eu acho um erro. Porque o deputado, ele tem que se posicionar. O deputado tem que mostrar para o seu eleitor o que ele está fazendo, o que ele está votando. E não ficar em cima do muro. Eles querem que passe a eleição porque aí eles não perdem voto. Porque eles só pensam em voto. Não pensam que uma lei, o destinatário final, é a população. Então, se tiver a mínima possibilidade de se perder um eleitorado, eles vão empurrando com a barriga. Depois das eleições, ninguém vai lembrar de absolutamente nada. E aí, eles colocam para pautar esse projeto. Eu acho que tem que ser votado o mais rápido possível, mandar para o Senado e lá cobrar os senadores para que aprove esse projeto. Porque não é possível, é desumano a assistolia fetal, esse procedimento que eu poderia dizer até demoníaco. Você, Geraldo, possibilidade de deixar esse PL, a votação pelo menos, para após as eleições municipais, após o que você chamou de duplo salto carpado, né? Pois é, enfim, é o arranjo da política, né? O arranjo que a política exige. Porque também depois das eleições, esses histéricos que estão aí bradando, que a direita quer punir a estuprada de forma mais severa do que o estuprador e blá, 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 isso cai por terra. Porque essa histeria já não vai ter mais o efeito eleitoral que eles estão pretendendo. Aliás, Mota, hoje eu ouvi um argumento mais cedo de que, com a legislação aprovada, o Brasil teria uma punição mais rígida para a pessoa que faz o aborto do que, se não me engano, Afeganistão. Aliás, de todos os países, menos Afeganistão e Indonésia, se não me engano, coisa assim. Mas aí a gente precisa lembrar as pessoas que usam esse argumento que, nos outros países, não tem progressão de pena, não tem saídinha, não tem moleza para vagabundo, para quem comete o crime. E aí você tem que colocar o Brasil, comparar penas do Brasil com outros países, dentro desse contexto. O Brasil dá muita moleza para a criminalidade e é por isso que a gente se encontra no cenário que nos encontramos hoje. Sobre a proposta concreta, o que a gente precisa discutir, Caniato, é justamente do que se trata. Todo aborto vem de estupro? Não, isso não é uma realidade. O problema é que querem fazer uma festa do aborto. A legislação brasileira, com chancela do Supremo Tribunal Federal, já considera o aborto em determinados casos. E aí o que se precisa tratar é o esclarecimento da sociedade. Afinal de contas, essas pobres, coitadas, que ficam expostas ao assédio, ao estupro, etc., em comunidades carentes, elas precisam ser esclarecidas. Elas precisam entender o papel delas e como a sociedade, a estrutura do próprio governo pode ajudá-las a prevenir que o estupro aconteça e, na eventualidade dele acontecer, o que se precisa fazer, quais são os próximos passos que precisam ser dados. Agora, é óbvio que a legislação toda precisa de avanços, mas não se pode simplesmente colocar essa proposta de criminalizar efetivamente o aborto num ambiente em que ou se está a favor do estuprador ou se está a favor da menina que é vítima de estupro. Isso não tem nem pele em cabeça. Tem vários assuntos importantes. Acho que o Mota vai finalizar esse assunto. Mota, fecha você. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, uma notícia que surpreendeu por conta da morte de duas pessoas consideradas aí responsáveis por aquele plano de sequestrar e matar o senador Sérgio Moro. Daqui a pouco a gente vai tratar disso. Fecha você, Mota. Eu acho que os parlamentares, conservadores, liberais, deveriam aproveitar a oportunidade fantástica que a esquerda deu. Este é o momento de entrar com um projeto de endurecimento de pena para todos os crimes violentos. Vamos dobrar as penas do Código Penal. É hora de entrar com outro projeto também, acabando com a progressão de regime. Chega o estuprador, foi condenado a 15 anos de prisão, vai ficar 15 anos numa cela. Essa é a oportunidade, meus amigos, de criar aqui no Brasil, o que já existe nos Estados Unidos há muito tempo, um cadastro nacional de criminosos sexuais. Vocês querem mesmo proteger as mulheres e crianças? Então, o sujeito que cometeu um crime sexual, que escolheu abusar de uma mulher ou de uma criança, ele entra no cadastro. O nome dele entra lá e não sai nunca mais. E o cadastro é de acesso público. Você, antes de contratar alguém, antes de fazer negócio com alguém, antes de se relacionar com alguém, você vai lá no cadastro e vê se, por acaso, aquela pessoa fez essa escolha inacreditavelmente errada na vida dela e tem que pagar por isso. Senadores e deputados de direita, não vamos deixar essa maravilhosa oportunidade passar em branco.